Ei Júnior, esse seu áudio saiu engraçado, dá vontade de a gente dizer, quem não quiser devolva, é ótimo esse biscoito, uma delícia, depois de 30 dias a gente não come, só tá vencido quando ele tá estragado, tá mofado. Agora eu entendo porque o gestor anterior mandava retumar lá não sei aonde, é por conta dessas coisas. Fique sabendo de tudo com José Luleite.